O Internacional segue na sua preparação para enfrentar o São Paulo no próximo domingo pelo Campeonato Brasileiro. O time já está praticamente definido e terá um teste importante no setor do meio campo. Maurício atuará pelo lado esquerdo e pode, quem sabe, assumir a titularidade definitiva no Internacional já nas próximas partidas. Além disso, tem aquele que talvez seja o primeiro nome que surge ou a nível de especulação ou a nível de informação como possível novo técnico do Internacional para a temporada de 2022. Tem a atualização a respeito de Gabriel Pereira, o GP, atacante do Corinthians de 20 anos de idade que desperta o interesse do Internacional por emprólio vivido com a equipe paulista. Esse é o Diário do Inter KTO, quinta-feira, 28 de outubro de 2021. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de te inscrever, de ativar as notificações. Vamos para o Diário do Inter KTO dessa quinta-feira. Hoje, pela manhã, teve treino no CT Parque Gigante. O Diego Aguirre já organizando e encaminhando a equipe que enfrenta o São Paulo no próximo domingo. É um time que tem poucas dúvidas. Aliás, eu diria que a escalação do técnico uruguaio já está praticamente definida. Vou botar aqui no papel, tá? Lombo, goleiro, a defesa de Saravia, Bruno Mendes, Victor Cuesta e Paulo Victor. Meio campo de Johnny, Lindoso, Edenilson, Tyson e Maurício. Na frente, o centroavante Yuri Alberto. São quatro desfalques ao todo projetados nesse momento para a partida do próximo domingo. O Daniel, que ainda se recupera de uma fissura na costela e é substituído pelo Marcelo Lomba. O Moisés, que ainda não começou a treinar e está se recuperando de dores musculares na coxa esquerda e será substituído pelo Paulo Victor. O Rodrigo Dourado, que está suspenso e dá lugar ao Johnny. E o Patrick, que está suspenso e dá lugar ao Maurício. Esse deve ser o time do Internacional para encarar a equipe do São Paulo. E é importante a gente salientar, e eu até trouxe isso na manchete, que o Maurício, ele pode estar passando nesse domingo por um teste muito importante para quem sabe assumir a titularidade do Internacional ao longo dos próximos jogos. Quem trouxe essa informação foi o meu colega, o João Batista Filho, durante o Donos da Bola Rádio. E alguns pontos da informação do Jatabê eu complementei com informações que eu já obtive ao longo dos últimos dias, tá? O Aguirre, ele tem um certo descontentamento com a oscilação que o Patrick vem apresentando ao longo dos últimos jogos. Vocês vão lembrar que recentemente o Patrick deu uma entrevista, o Aguirre deu uma entrevista, dizendo que o Patrick, por exemplo, havia feito uma partida espetacular, perfeita contra o Flamengo, mas que depois havia oscilado. E essa oscilação, de alguma maneira, preocupa o técnico da seleção uruguaia. Ele tentou, algumas semanas atrás, e eu trouxe isso aqui numa dupla, tirar o Patrick. E aí ele testou o Paulo Vitor como meia pelo lado esquerdo, já que o Maurício naquela oportunidade não poderia atuar, porque o Tyson estava machucado e o Maurício seria deslocado para o setor da meia. Bom, não deu certo o Paulo Vitor pela esquerda, ele colocou o Patrick, o Patrick até teve bom rendimento naquela sequência ali contra a Chapecoense, contra o América Mineiro, e se manteve no time. Mas agora ele voltou a oscilar, e isso voltou a descontentar o Diego Aguirre, que está preparando uma alteração para o time, que é exatamente a entrada do Maurício na vaga do Patrick. O que o Aguirre pensa, tá? Ele gosta de, em primeiro lugar, jogadores de pé esquerdo como meias pelo lado esquerdo. Então se sair o Patrick, quem concorre por essa vaga com ele é o Maurício, foi o Paulo Vitor que acabou não dando tão certo assim na avaliação do treinador, mas principalmente o Maurício. A grande questão é que o Maurício, que tem tido muita moral com o Diego Aguirre, porque vem fazendo boas atuações nos últimos jogos do Internacional, ele não tem um nível de atuação tão bom, historicamente, atuando pelo lado esquerdo do meio campo. E por isso que eu digo que esse jogo de domingo, ele pode ser um teste para o Maurício. Se ele jogar bem, aberto pelo lado esquerdo, é bem possível que o Patrick perca sua vaga no time titular, e o Maurício assuma essa posição de maneira definitiva. Vamos aguardar o jogo contra o São Paulo para ver como isso se desenha, mas para essa partida está garantido. É Maurício na vaga de Patrick pelo lado esquerdo do setor do meio campo. O próximo assunto que eu trago aqui é relacionado a Gabriel Pereira, ou GP, atacante do Corinthians que tem 20 anos de idade e vem sendo um dos destaques da equipe paulista ao longo desse campeonato brasileiro. Mais cedo, eu trouxe aqui nesse vídeo informações a respeito da possibilidade desse jovem jogador que uma promessa do futebol brasileiro vir parar no Internacional. Tudo isso porque o cara está tendo uma renovação contratual com o Corinthians muito complicada, e inclusive existe a possibilidade dele não conseguir renovar, e o Internacional já demonstrou interesse. Olha, se não pintar a renovação aí, eu me interesso em pagar ao Gabriel Pereira aquilo que ele está pedindo para o Corinthians e que o Corinthians não quer pagar para o Gabriel Pereira. Tem algumas atualizações em relação a essa história, mas se você quer ouvir completo qual é a situação, o que está acontecendo entre ele e o Corinthians, quais são os valores que ele pede, o que o Internacional pode pagar para ele, é só clicar nesse vídeo aqui em cima. Mas ao longo da tarde, informações que vêm de São Paulo, principalmente, cada vez mais, trazem a ideia de que a renovação contratual dele com o Corinthians está inviabilizada. Inclusive existe a possibilidade do Corinthians, nos próximos dias, afastar o jogador, que vem sendo um titular e um dos caras da confiança do técnico Silvinho, exatamente por conta dos problemas que vêm sendo gerados pela renovação contratual ou pela não renovação contratual dele com o Corinthians. A verdade é que o Corinthians está à pistola com o cara e o Inter pode se aproveitar disso. Mas, de novo, peço para você assistir o vídeo que gravei hoje à tarde, explicando tudo sobre a situação de Gabriel Pereira e qual é a possibilidade, se é que ela existe, do GP vir parar no Internacional. Agora eu destaco, e esse foi o assunto da TAMP, informação sobre o técnico do Internacional para a próxima temporada. Você já ouviu aqui, eu já falei sobre a situação do Aguirre, uma situação que o Internacional tem ao máximo evitado. O Inter não fala sobre técnicos para o ano de 2022, porque o plano A do Internacional é, de fato, o Diego Aguirre. Mas hoje surgiu uma informação através de uma matéria publicada pelo Cristiano Silva, que é um repórter monstro, sabe muito de Internacional, no site Go. E o Cristiano Silva traz talvez o primeiro nome sondado ou especulado para assumir o Internacional em 2022. E é Voivoda, técnico do Fortaleza. Eu já havia dito aqui que eu tinha escutado coisas boas do Voivoda de pessoas do Internacional. Eu vou explicar aqui o contexto, que esse tipo de papo acontece entre o repórter e o dirigente do Inter. Vamos lá, jogo do Inter contra o Fortaleza. E aí estão comentando sobre o jogo, pô, o time do Fortaleza é organizado, né? E aí a gente fala, não, o time do Fortaleza é organizado. Esse Voivoda é muito bom técnico, o cara arma um bom time. Naquele momento não tinha, vamos lá, nenhum indício de que o Voivoda poderia ser técnico ou que o Aguirre sairia. No primeiro jogo, e aí relatando essa hipótese de ideia, nem era Aguirre, era Miguel, mas só para explicar em que tipo de contexto se dá esse tipo de comentário. E o Voivoda é um cara que tem moral dentro do Internacional. Os dirigentes do Inter acham o Voivoda um baita técnico, um cara que está fazendo um baita trabalho no Fortaleza. Mas agora vem a informação do Cristiano Silva, que é um repórter gabaritado, um repórter conceituado, e que traz a informação de que é também nos bastidores o nome mais cotado, o nome preferido, em caso de sair do Aguirre, é o Voivoda. Outros clubes do futebol brasileiro também têm chamado a atenção e despertado o interesse no Voivoda, ou para o Voivoda, o Flamengo, por exemplo. Então não garante que ele vai ser o técnico do Internacional. Até porque, repito, o plano A do Internacional é manter o Aguirre. Mas isso depende muito mais da seleção uruguaia do que do Internacional. Se o Aguirre for chamado para a seleção uruguaia no ano que vem, o Inter vai ter que procurar um novo técnico. E agora surge o nome, que é o Voivoda, um dos nomes que o Inter gosta, pelo menos, e que pode levantar um contato para a próxima temporada. Tiveram entrevistas importantes de jogadores do Internacional projetando a partida contra o São Paulo. Mas eu destaco aqui uma fala do Yuri Alberto para o pessoal do Globosport.com. O pessoal do Globosport.com fez uma matéria sobre isso. O Yuri Alberto chamou a responsabilidade quanto a estar pendurado com dois cartões amarelos no jogo contra o São Paulo. Há um temor muito grande do Yuri Alberto levar o terceiro cartão e ficar de fora do Grenal. E ele chamou a responsabilidade para os caras do GEL. Ele falou, olha, não tem nada dessa de eu levar cartão, não. Eu vou jogar contra o São Paulo. Eu já estou me segurando com esse cartão amarelo há muito tempo. Não vai ser agora contra o São Paulo que eu vou levar, não. Fiquem tranquilos que eu vou jogar contra o São Paulo e que eu vou jogar no Grenal. Chamou a responsabilidade o Yuri Alberto. E isso é legal. Mas tomara que ele não tome para o torcedor do Colorado, principalmente, porque o Yuri Alberto é um dos principais jogadores do time. E existe esse medo de que o cara fique de um jogo importante como o clássico Grenal do dia 6 de novembro. Para fechar, vamos falar de KTO. Está complicado. Inimigo do Green. Eu estou assumindo o posto de inimigo do Green. Minhas últimas apostas todas têm dado água. Eu joguei, por exemplo, agora na Série A, ambos marcam em Bragantino e Sport. Isso aqui era um jogo ruim, né? O Sport não faz gol. Aí não deu. Ontem eu falei que eu apostei em que ambos marcam nos dois jogos e o Fluminense não fez gol no Santos. Perdeu por 2 a 0. Inimigo do Green. Mas acontece. Quer brincar na KTO? Quer ser melhor que eu? Te registra lá. Coloca o cupom Adupla que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Não esquece de deixar teu like, de te inscrever e de ativar as notificações. Ao longo dos próximos dias, amanhã tem mais conteúdo aqui na Adupla. Beijo!